É de cortar o coração, porque a situação, ó, tá desse jeito aqui, tá crítico. Olha aqui no chão, as telhas estão destruídas, o Luares. E agora eu tô aqui com a Solange, que é quem mora nessa casa, que foi praticamente destruída, né, Solange? É toda destruída, é verdade. Aí a chuva veio forte, durbou aí, destruiu todas as minhas coisas, minha bicicleta, tudo, né? Aí eu já não tinha nada de valor, o que tinha estragou tudo nos meus treinos. Não tem de valor, mas o que você tem aí é seu, né? É meu, né, deu o maior trabalho pra construir, né, aí... Ô, Luares, a gente vai entrar aqui, ó, deixa eu só ajudar o Sidney aqui com o fio, ok? E a gente vai entrar na casa da Solange. Solange, tá levantando a casa com dificuldades, com custos. Você é gari, né? Você trabalha como gari. Então, ou seja, não ganha muito, não dá pra ter muito luxo, mas é seu. É meu, sou sozinha, não tem quem me ajuda, né? Meu Deus, olha como ficou, Luares. A casa da Solange, completamente destruída. Vamos passar aqui, Solange? Vamos. Pra as pessoas terem um pouquinho de noção de como... Aqui era a sua sala? É, ali era a cozinha, aqui era a sala, cozinha americana, né? Ali era a cozinha? Tinha o que ali? Ali tinha meus móveis ali, acabou tudo, destruiu, acabou tudinho. O que que você tinha? Você tinha um fogãozinho? Aham, fogão, geladeira, tudo. Comida? Minha comida ficou tudo lá, debaixo dos materiales. Molhou tudo, acabou tudo. E aqui era a sua sala? Aqui era a minha sala, né? Esse espaço aqui era a sua sala, ficava o seu sofá, acabou tudo? Isso, acabou tudo. Foi embora? Isso aqui foi com a força do vento, essa parede, foi tudo embora? Tudo embora. Você tava aqui na hora que caiu, Solange? Eu tava, mas quando eu vi a chuva que tava arrebando a cidade, eu corri, né? Você correu? Só até se viu aqui um pouquinho, Solange? Porque se eu tivesse ficado aqui, foi Deus que me livrou, né? Saí na carreira. Você tava aqui e saiu correndo? Foi, eu corri por causa do vizinho. E aí? Tava aqui sozinha, eu só fiquei, mas Deus, aqui e saí na carreira. Deixei tudo aí, saí. Quando eu, que eu vi aqui, falei assim, minha casa, meu Deus, minha casa tá no chão, não acredito, meu Deus. Quando cheguei aqui, tava tudo pra baixo. E hoje você nem foi trabalhar? Fui, não. Hoje não fui trabalhar, não. Contabilizando prejuízo? É, prejuízo, aham. Lutei tanto pela vida pra hoje tá deste jeito, né? E agora, Solange, o que você vai fazer? Quero pedir uma ajuda, o povo aí, né? Vê o que faz comigo, né? As pessoas que estão vindo aqui estão me ajudando também, bastante, né? Eu agradeço muito, né? Eu agradeço muito. E agora você vai precisar de tudo, Solange? Precisar de tudo, aham. Tijolo? Tudo. Precisar de tudo. Principalmente alimento, que você não tem mais nenhum. Alimento, aham, tem nada. Foi tudo pra baixo da terra. O telhado aqui, o sol tá rachando agora? Tá rachando, tá rachando agora. Aqui sua casa, Solange, são dois cômodos. Opa, ó, eu pisando no tijolo aqui. Aqui também foi um pedaço da telha. Foi aqui, ó. Lá é o banheiro, o banheiro aí. Aqui foi um pedaço do seu quarto também. O quarto, aham. E agora, o que você quer? Aproveita que você tá ao vivo, Solange, a gente tá mostrando. Se quiser pra me ajudar, eu agradeço muito, sabe? Fico muito feliz, certo feito, sabe? Pra vocês aí. Porque a gente tá me ajudando. Tô muito feliz, né? Porque eu sou sozinha, não tenho marido, não tenho ninguém. Só eu, meu filho e Deus. Meu filho morre lá na frente, aqui é a minha casa. Tá contando com a ajuda dele agora pra poder passar hoje. Ele também é alto, não tem nem condições, né? Tô aí, leva na vida aí. Porque Deus quer. O Loares... O Cristal pede pra ela contar. A história da Solange é uma história de uma pessoa realmente de muita... É de muita batalha. Porque ela é baiana e foi com muita dificuldade que ela conseguiu erguer essa casinha, né? Isso. O Loares tá até falando ali pra você contar a sua história. Que diz que você não é goiana, você é baiana. Sou baiana e é isso, né? É. E aí, com muita dificuldade. Conta um pouquinho dessa história. Como que é a sua dificuldade? Como foi a sua vida pra conseguir levantar esses cômodos aqui? Foi o maior de trabalho, viu? Vim da Bahia pra cá pra construir, ter minha vida, né? Passou mais dificuldade do que tá passando. Mais dificuldade demais, aham. Aí tô aí. E aí começou a trabalhar como gari? Foi, tô trabalhando como gari hoje, né? Mas o que eu recebo não dá, mãe. Tô sozinha, não dá pra nada. E aí sozinha tá levantando aqui? É. Eu quero ver que você tem que dar ajuda, né? Do povo me ajudar, né? Pelo amor de Deus. E quando você veio da Bahia, você vivia como aqui, Solange? Eu? É. Eu morava de aluguel, né? Eu morava de aluguel, foi o meu serviço pela prefeitura. Terceirizado. Eu tava trabalhando na rua até hoje, né? Eu agradeço muito o meu trabalho. Entendi. Vamos sair aqui pra fora aqui, ô Loares? Sidney, se você quiser aqui aproveitar aí pra gente mostrar aqui, ô Loares. Nós, ó, nós estamos aqui no setor Bela Cerrado, né, Solange? E? Terra Bela. Terra Bela, Terra Bela. Ficou destruído? Ficou destruído, tudo destruído. Batalhadeira, trabalhando sempre pra levantar seu barraquinho. Olha lá, minha bicicleta lá, tô destruída. Essa é a bicicleta que você vai trabalhar? É, queria trabalhar com ela. Ô Loares, olha a bicicleta dela aqui, ó, que ela usa pra trabalhar. Acabou que a chuva detonou também. Detonou tudo. Precisa até da bicicleta agora, né, Solange? Pois é, ô Loares, é uma situação difícil, né? A gente tá vendo aí várias outras famílias também precisando de ajuda, que também tiveram suas casas destruídas. A gente vê aí uma pessoa que trabalha, que batalha, que luta dia a dia, né, debaixo de sol ou chuva, né, Solange? Debaixo de sol ou chuva. Você tá lá trabalhando. E aí, ô Loares, precisa de tudo. Olha só a máquina dela. Você comprou também com o seu trabalho. Meu trabalho foi. Acabou. Acabou tudo. Pois é, ô Loares, a gente vê aí tantas pessoas precisando. A Solange, mais uma dessas pessoas que tá precisando mesmo, porque vocês tão vendo, não tem condições dela ficar aqui. Não tem condições dela passar o dia, porque o sol tá quente, não tem condições de passar a noite. E aí, quem puder ajudar, você tem um telefone, Solange? O número de um telefone pras pessoas te ajudarem? Qual que é o número? Eu posso falar a lei, Vancela. Passa o microfone aqui e pode falar. Boa tarde. O número pra contar é 9247-4981. Quem puder tá ajudando minha sogra, eu vou agradecer de coração. Deus abençoe. Repete o telefone. 992-47-4981. Telefone pra contato. Obrigada. Solange, a gente espera que você consiga essa ajuda, né? Eu tenho certeza que vai vir muita ajuda pra você. No nome de Jesus, aham. Pra você levantar. Deixa aí o agradecimento e o pedido pro pessoal que tá assistindo a gente. Gente, você tá me ajudando. Deus abençoe vocês, viu? Agradeço muito. Bom coração, viu? Muito obrigada a vocês. É isso aí, Olange. Um beijo, Aran. Eu assisto você aqui todos os dias. Pois é, ela quer voltar a te assistir, Olores. Quer voltar a ter a televisão. Eu dei minha televisão, estragou tudo. Pois é, quer voltar a assistir a Olores. Eu quero, eu assisto ela. Pois é, Olores. Quem puder ajudar, gente. Quem puder ajudar essas famílias. Puder vir aqui, dar uma volta aqui no setor, Olores. Vai achar muita gente precisando. E claro, puder vir ajudar a Solange. Qualquer ajuda é bem-vinda nesse momento. Então... E aí...